Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês a minha primeira compra de 2022 que eu comprei é um ventilador 60cm, 6 hélice e ventilador de mesa ou de paredes, oscilação, inclinação e guando de garantia esse ventilador 30cm, vamos abrir ele e vamos conferir e fazer a montagem dele vamos seguir, aqui nós vamos abrir ele, já foi esterilizado vamos cortar o lacre aqui da caixa ele vem bem embalado aqui, vamos tirar aqui aqui são as hélice, as hélice deles estão aqui e os protetores das hélice aqui está o aparelho, ele é verde e branco e aqui está a base está a base dele agora vamos fazer a montagem desse aparelho vamos ver o funcionamento dele vamos tirar esse parafuso aqui com essa caixa vamos colocar ele aqui está a base dele vamos colocar essa afiação aqui por dentro vamos tirar o cabo aqui aqui vamos colocar o cabo aqui, como fazer a montagem dele aqui ventilador de mesa aqui a gente coloca aqui aqui a gente vamos encaixar o fio aqui aqui por dentro vamos encaixar aqui vamos encaixar a base dele apertar aqui aqui ó ele está lá aqui já está encaixado pronto encaixou a base aqui está encaixada a base já agora vamos encaixar agora vamos encaixar primeiro essa proteção aqui essa proteção ela vai ser centralizada nessa posição aqui fica nessa posição aqui só pressionar aqui os encaixos aqui eles vão encaixar o fio aqui aqui vai a hélice aqui vai a hélice aqui vai a hélice centralizada centralizada e agora aqui no meio vai o parafuso que dá aperto para segurar a hélice só girar aqui para o lado esquerdo pronto agora vamos colocar a tampa de proteção das hélices caixa fácil é um ventilador de fácil montagem qualquer pessoa pode montar não precisa ser nem especialista para montar esse aqui só encaixar aqui ó desencaixezinho estranou pronto deu um clique está pronto aqui em Itua é uma cidade que está muito calor nesse verão nós tivemos que comprar esse ventilador então meus amigos já montei o ventilador e agora vamos fazer o teste para ver como que ele vai funcionar olha aí ventilador bom funcionamento olha que beleza olha que belezinha então meus amigos nosso vídeo de hoje foi esse minha primeira compra de 2022 espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo se vocês gostaram por favor não esqueça de deixar o joinha lá o like compartilhar nas redes sociais e com os amigos e por favor deixe um comentário também do que você achou desse vídeo as vezes tem pessoas que compram ventilador mas não sabe montar mas é fácil de montar é só seguir esse vídeo aqui ó que tem um passo a passo certinho aqui para você conseguir montar seu ventilador e deixe um like aí compartilhe nas redes sociais e com os amigos até nossos próximos vídeos tchau um grande abraço a todos vocês que Deus abençoe grandemente cada um de vocês fiquem todos com o nosso bom Deus tchau